Agora a nossa série especial. No Brasil, 15% dos trabalhadores tem problemas com abuso de álcool. Mas muitas empresas mudaram de atitude e em vez de demitir um funcionário experiente, passaram a dar apoio e tratamento. Os dois lados saíram ganhando. Arrumava emprego, trabalhava os primeiros dias, tudo bonitinho, certinho. Mas depois começava a beber, começava a faltar no trabalho. Aí como nenhum patrão gosta, mandava embora. Os jovens que estão começando agora, não entra nessa não, porque é uma estrada que você entra para voltar, você tem que ter muita força. Tudo começou nas happy hours, festivas e inofensivas com os colegas de trabalho. Sempre na sexta-feira ia tomar uma cervejinha com os amigos, né? Foi mais nesse tempo, assim, que eu fui perdendo o controle. E depois passei para uma outra empresa, ganhava melhor ainda. O bar era como uma extensão do escritório. Mas sempre tinha uma espremidinha no meio, ou um rabo de galo, né? E não percebi que fui perdendo o controle, né? Só a minha mulher que reclamava, né? Minha mulher falava, ó, você está chegando tarde, você está gastando muito. Mas eu mesmo não achava isso. A pessoa que bebe não lembra das coisas ruins, lembra das coisas boas. Mas regados a álcool, os problemas crescem, tendo lembranças ou não. Problemas financeiros, problemas de acidentes, problemas familiares, profissional, no meu caso, na área acadêmica. É realmente devastador. No Brasil, o alcoolismo atinge 15 trabalhadores a cada 100. Segundo o Instituto Americano de Pesquisa sobre Alcoolismo, são pessoas que sofrem três vezes mais acidentes de trabalho, que faltam duas vezes mais sem justificativa, que pedem três vezes mais licenças médicas e usam oito vezes mais de áreas hospitalares que os colegas que não abusam da bebida. Tem também a questão do presentismo, quer dizer, a pessoa está ali, mas sob efeito do álcool ou ainda na fase de ressaca, ele tem uma queda dos seus reflexos, queda do desempenho intelectual e queda da produtividade no trabalho. José faltava tanto que acabava sempre demitido. E ele nem se lembra de quantas vezes foi para a rua. Vivia para beber e bebia para viver, né? Tudo era em função do rei álcool. Alto e forte, conseguia facilmente trabalho como segurança. Mas aí é que estava o perigo. Imagine a pessoa sob efeito do álcool, armado, dirigindo, dirigindo e armado, armado e dirigindo e alcoolizado. Era uma bomba relógio, senhor. Total, total. Perigo para a sociedade. E José nem precisava disfarçar. Os colegas e até os chefes bebiam. Coordenação, gerência, também faz uso do álcool, né? E, sabe, sempre tem a conivência, né? E nem ele, nem os colegas admitiam que a bebida era um problema. E a justificativa sempre assim, minimizando, negando. Só que ele vai trabalhar num ambiente perigoso em que ele pode se acidentar ou, inclusive, acidentar um colega. Para as empresas, funcionário alcoólatra só dá prejuízo. Além das faltas, dos acidentes de trabalho, das licenças médicas, ele simplesmente não rende. Em geral, é demissão na certa. Mas isso começa a mudar aos poucos no mundo corporativo. Algumas empresas passam a ver o alcoolismo como uma doença. Em vez de demitir o funcionário, acham melhor tratá-lo. Nesta empresa, em São Paulo, tudo mudou por causa de um funcionário que começou a apresentar sinais de que a bebida estava passando do limite. Super bom desempenho, uma pessoa super benquista dentro da empresa, mas que, por conta de um processo de divórcio, acabou tendo esse tipo de problema. E a empresa se viu na obrigação de fazer alguma coisa para ajudar aquele colaborador. A partir daí, a empresa implantou um programa que inclui palestras mensais sobre dependência química, treinamento para identificar os sintomas e um protocolo de ajuda a quem admite ter o problema. A iniciativa tem que partir do funcionário. Então, ele dando ok, a partir daí a gente auxilia em todo o processo de ajuda. A demissão de um funcionário, muitas vezes um funcionário antigo, treinado, capacitado, é de alto custo para a empresa. Então, ele demite esse funcionário, ele vai ter que treinar um novo funcionário, ele tem que indenizar esse funcionário que saiu. Isso é custoso para a empresa. O último caso de alcoolismo na empresa foi de uma funcionária. Foi uma novidade para a gente, porque normalmente o alcoolismo a gente acha que ele atinge só os homens, mas as mulheres também estão bebendo muito. E para a mulher é ainda mais sensível tratar essa questão, porque ela já acha que isso já é ligado a toda uma outra questão que a sociedade já vai apontar e dentro da empresa fica pior ainda. Então, esse caso foi um caso que a gente teve que tratar com mais carinho, com mais cuidado. Desde que adotou o programa, 30 dos cerca de 200 funcionários da empresa já receberam tratamento. No caso desse primeiro colaborador que teve o problema, teve final feliz essa história? Sim, sim. Ele continua trabalhando com a gente, teve um upgrade no cargo dele e está com a gente até hoje. E parou de beber? Sim, totalmente recuperado. José não teve a sorte de trabalhar em uma empresa que o ajudasse a buscar tratamento. No auge do vício e da ruína financeira, ele finalmente aceitou participar das reuniões dos alcoólicos anônimos. Só então parou de beber, conseguiu emprego e continua nele há 17 anos. A ausência do álcool permitiu eu zelar pelo emprego, fazer alguns cursos lá dentro, capacitação. Quem enfrenta o alcoolismo sabe o quanto é importante estar consciente dos perigos dessa doença. É uma doença que, apesar de não ter cura, pode ser detida. E a detenção da doença começa pelo evitar o primeiro gole. É simples, mas não é fácil.